Tudo que ela quer é ser convocada pro nosso evento É só putaria, Jonathan Silva só joga dentro Já vem peladinha sem calcinha pra não perder tempo Joga pro Farrar e pro Nathan, nós não é ciumento Só não pode tirar foto, só não pode me gravar Dá sua buceta sem mexer no celular Vem fuder com seu bandido quando tu quiser gozar O Jonathan Silva, o pai dela de beagô E nós te soca, soca, e nós te soca, soca Nathan de cabelo rosa pra combinar com o socha E nós te soca, soca, e nós te soca, soca As piranhas já falam que a xareca delas é nossa E nós te soca, soca, e nós te soca, soca Nathan de cabelo rosa pra combinar com o socha E nós te soca, soca, e nós te soca, soca As piranhas já falam que a xareca delas é nossa Ela falou que a chata dela é nossa Mas disso nós já sabíamos E ela quer todo dia, todo dia Quer urgir, e ela quer todo dia Todo dia, todo dia Quer urgir, na tamando buscar o isco Eu fui lá buscar as piranha O Sassi já trouxe maconha E o pai dela aqui patrocina Social na cobertura Pra rolar muita sucura MD é o combustível que deixa a puta maluca E ela vai jogar no moço Rosa que quis pegar Pai dela, rei do pique Só dá pica pra escadrela E ela vai jogar no moço Rosa que quis pegar Pai dela, rei do pique Só dá pica pra escadrela E ela vai jogar no moço Rosa que quis pegar Busca os energéticos ali pra nós Que eu quero ver essa daqui do Natan Bebendo água de bandido Pedro Jonathan Silva Papai delas Tem Pai da Pai da Pai da Pai da Pai da Pai da